O que é isso? Legal! Olha aqui! Eu tenho que ir para o outro lado! Isso aí, isso aí! Isso aí, isso aí! Isso aí, isso aí! Ah, vai ficar muito bom! É! É! Não conseguiram o mundo, mas é da sua frente! Caralho, tá saindo do peito! Então, vamos lá. Eu vou dizer algo. Tipton é lindo. Tipton é lindo. Tipton é cada dia. Esse lugar. Eu amo isso. Definitivamente uma das melhores de São Paulo. O melhor de destino de São Paulo. Eu gostaria de ir ao dia de hoje. O que é isso? Eu me dejo. Eu não tenho a cake. O que é isso? É legal. Eu amo o que é hoje. Eu vou ver o que é isso. Eu vou ver o que é isso. É legal. É legal. Eu amo o que é isso. Tchau. 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 Gerontos. T欢icas. Tchau. 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 Não é muito legal! Vamos lá para o pão. Vamos lá para o pão. É muito bom! É muito bom! Olha os pão. Olha os pão. O que é? O que é? O que é? O que é? A World of Birds. O Wildlife Century. O Monkees Park. Não sei se eu quero ver os monkees. Mas, oh, vamos lá. Vamos lá. Oh, eles estão no podem nos dar. Eu espero que eles são. Eu espero que eles estão. O que eles estão no caro? É. Tá claro. O que é um dos. Tem. Isso é um dos. Antes, eles ficam no ar. Tem. Se inscreva no canal. Vamos lá. Tchau, tchau, tchau. O que é isso? A CIDADE NO BRASIL 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 Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto